Chegamos aqui na nossa pousada, não vai dar pra ver nada, porque tá bem escuro, mas amanhã eu mostro pra vocês Vou tentar mostrar a lua também, que tá muito linda, mas não dá pra ver daqui E aí nosso quarto, ó, o nome é Pica-Pau Aí tem aqui, ó, um fogão, batatinha, que a Gabi não botou pra rolo Imensamente chateada Aqui tem uma pia, Renata, Gabi Aqui temos o melhor da viagem Mentira Um pouco de bagunça, já Temos frigobar Aqui Tem uma cama, que a outra já se apossou ali Já tá devidamente preparada para nanar, só que não E aqui Preparada pra comer isso E aqui embaixo tem outra cama Espaço bem bom Aqui uma janela que hoje não vai ter vista nenhuma, talvez amanhã Acho que não Tem vista pro Matagal mesmo Um espelhinho E aqui, aqui, suíte master Cama de casal, tem esse banquinho, tem esse banquinho, mais um espelho, esse aqui é melhor do que aquele outro E o banheiro Tem um chuveiro, tem um chuveiro, tem um chuveiro, tem um chuveiro, tem um kitzinho, olha, com shampoo, sabonete, pecatouca e privada, que ninguém quer saber Estou sem papel, mas vamos pedir E aqui tá arrumadinho Só a cara da derrota E aqui tem vista lá pra rua mesmo Então, é isso, amanhã eu vou mostrar mais aqui da pousada, das áreas comuns Então, corta o vídeo pra amanhã Gente, olha isso aqui Gente, chegou o nosso lanche Que pedimos na pousada Pelo que tudo indica, os amelhados foram exaltados Ainda não comemos A Gabriela vai dar a primeira mordida e vai nos contar Eita, que cena bonita Amém, senhor Fomos exaltados Percebi Gente, esse aqui é com gorgonzola Que gorgonzola, Jumana? Gorgonzola não, desculpa Falei errado, gente Calma aí, que eu tô bebendo aqui, um negócio de vinho Ah, pra sujar Fica diferente Queijo coalho, costela Barbecue Esse molho gorgonzola tá maravilhoso E tem molho gorgonzola, é maravilhoso Desse lugar deve estar ainda melhor Porque esses molhos aqui E eles poderiam se especializar em molhos Porque, gente, esse aqui, molho verde, uma delícia E o molho de alho, gostaria de levar pra casa E estamos bebendo isso aqui, ó Que é um chope de vinho Pink Moon Uma delícia Conte-nos o lugar, Gabs Toma aí Tô Gabriela está verificando Lanchoria Gormese Só peça Tem iFood e entrega na pousada, tá, gente? Fica rico Agora a Renata vai experimentar Nem perguntei se a Renata aceita ser filmada Depois você assina a minha termo de autorização de uso daima É muito bom A cebola, tipo, tá assim, caramizada no ponto O molho com rosola não tá salgado A carne super no ponto Do jeito que eu gosto Do pão fofinho, tipo E esse pão, esse hambúrguer que a Renata pediu Vem com Onion rings Onion rings A internacional diz Ou você pode chamar de anéis de cebola É a mesma coisa Muito bem, Renata Deixando conteúdo acessível Olha só o hambúrguer da Renata Deixa eu filmar ali por dentro Nossa, tem muito molho Muito molho Agora comerei Porque eu não sou boba nem nada Então, hoje é o nosso último dia Aqui na pousada E hoje, como tá claro Eu vou mostrar tudo pra vocês da pousada Primeiro a gente vai mostrar o café da manhã Estamos indo lá para o café E depois eu vou circular aqui nas áreas comuns Pra vocês verem tudo que tem aqui Então, bora comer E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal